No vídeo de hoje, vou trazer todos os detalhes da situação do treinador do Atlético, Luiz Felipe Scolari. Nos últimos dias, surgiu a informação de que o nome estava ganhando força para permanecer no Atlético na próxima temporada. Mas, até que ponto isso é verdade? No vídeo de hoje, eu vou falar tudo para você. Então, já deixa aquele like, curte o vídeo agora para não esquecer depois. Compartilhe nos grupos de WhatsApp do Galo e se inscreva aqui no canal para não perder nenhum conteúdo. Uma dica rápida para você que está procurando uma proteção veicular de qualidade, de segurança e credibilidade. A PPS Proteção Veicular chegou para ficar. Você vai fazer a sua vistoria 100% online, sem sair de casa. Seu primeiro boleto, só depois de 30 dias. Você vai ganhar desconto na adesão. Na verdade, vamos fazer melhor? Eu vou zerar a sua adesão. 100% de desconto na sua adesão. Você vai ter uma das melhores cotações do mercado. Uma plataforma inteligente, benefício, com mais de 600 mil produtos e serviços, com descontos exclusivos. Eu levei meu carro para a PPS no mês passado. Estou gostando demais, porque eu sei que ela não vai me deixar na mão. Então, você que não tem, vem para a PPS. Você que já tem, mude para a PPS. Eu tenho certeza que você vai curtir bastante. Vamos falar do Galo agora sem mais delongas. Sem nenhuma enrolação, o Filipão vinha ganhando força nos bastidores do Galo para permanecer devido à evolução que a equipe vinha tendo nos últimos jogos. O Atlético vinha conseguindo vencer os seus jogos. Vinha com uma defesa extremamente sólida. Porém, essa força que o Filipão tinha ganhado nos bastidores não era 100%. A gente sabe que existe um colegiado por trás de todas as decisões do Atlético. A gente sabe que existe um grupo formado pelos 4Rs, pelo presidente, pelo vice-presidente e também o diretor de futebol do Atlético, o Rodrigo Caetano. Não era as 7 pessoas que têm direito a voto, 4Rs, presidente, vice e o diretor de futebol, que estava 100% fechado com o Filipão. Porque a gente sabe que a filosofia do Filipão é totalmente ao contrário daquilo que a gente está acostumado no Galo. Mas por que o Filipão foi escolhido? Primeiro, antes de trazer todas as informações, é preciso contextualizar para você, para que você entenda. O Filipão foi escolhido porque ele é um treinador que tem um currículo muito grande. É um cara que impõe respeito na imprensa, é um cara que impõe respeito pelo tamanho que ele tem no futebol. E ele vinha de um último trabalho muito bom. Ele chegou a ser vice-campeão da Libertadores em um Atlético Paranaense que tinha um elenco mediano, mas entregava bastante nas competições. Porém, o Filipão tinha um amparo, ele tinha o Paulo Turra como auxiliar, ele tinha o Alexandre Matos como diretor de futebol, então casou muito bem esses três nomes. O Filipão, o Paulo Turra e também o diretor de futebol Alexandre Matos. E quando ele vem para o Galo, ele vem só o Filipão. O Paulo Turra não veio, o Alexandre Matos não veio, não era garantia de sucesso, não era o mesmo perfil de jogadores que tem no Atlético Paranaense e também não é o perfil da torcida. A torcida do Galo é muito maior que a do Atlético Paranaense. É uma torcida que cobra muito mais, é uma torcida que apoia muito mais. Mas, para não entrar nesse quesito de torcida e de Atlético Paranaense, por que a diretoria escolheu o Filipão? Porque ele é um treinador que serve como um escudo para a diretoria do Galo. Ele não iria nunca chegar na coletiva e expor os seus jogadores como o Kudê fez. Ele não iria cobrar diretamente os jogadores como o Kudê faz. Ele não iria cobrar diretoria, não iria falar de reforço, não iria falar que você disse aquilo, não. Ele iria assumir toda a responsabilidade como uma espécie de filtro ou, propriamente dito, que eu falei agora há pouco, um escudo para a diretoria do Galo. A ideia nunca foi de manter o Filipão para a próxima temporada. Até porque a multa do Filipão é baixa, se eu não me engano, na casa de 2 milhões de reais. Então, o que acontece? Depois desse jogo contra o Curitiba, parte da diretoria ficou extremamente chateada. Porém, a diretoria não toma decisão precipitada, não toma decisão assim no calor do momento. Existem conversas, existem reuniões e aquilo que ele tinha ganhado força acabou de enfraquecer. Grande parte, a maioria da diretoria do Galo entende que o Filipão não é o nome para a safra do Galo na próxima temporada e que ele pode sair, sim, ao final dessa temporada. Independente da informação que eu tenho, independente de classificação ou não para a Libertadores, o Filipão não será o treinador do Galo na próxima temporada. Tem a questão da filosofia, né? Os mercenários entendem que o Galo não pode jogar de forma reativa. Os mercenários entendem, né? Quem está à frente do clube hoje entende que o Galo não pode jogar nessa forma defensiva, esperando demais para atacar. Eles querem um tipo de jogo propositivo. Um treinador que estimule o seu time a jogar para frente, a jogar no ataque. Não que eles queiram um Galo doido, do Cuca, por exemplo. Não que eles queiram um Galo como o do Sampaoli. Não é isso. Eles querem um time equilibrado também defensivamente. Porém, o Atlético hoje é um time extremamente defensivo. Ele joga em casa, parece que está jogando fora. Os jogadores não conseguem entregar o seu melhor. O Filipão não conseguiu extrair dos jogadores tudo aquilo que eles podem. Porque a gente sabe que esse elenco pode entregar muito mais. E o Filipão não está conseguindo extrair isso do elenco. Mesmo com a melhora nos últimos jogos, o Atlético ficava por um triz de sofrer o empate. Por um triz de tomar um gol. Então, a diretoria entende também que quer um treinador, além dessa questão de ter o DNA do Atlético, um time para frente, um time ofensivo, um time que vai propor o jogo ao invés de ficar reativo. Um treinador que vai utilizar também categorias de base. Um treinador que vai lançar jovens jogadores. Que vai saber mesclar muito bem a questão da experiência e a questão da juventude. Então, a informação que eu tenho é que o Filipão pode sair ao contrário da informação que tinha saído alguns dias atrás. Que ele ganhou muita força para permanecer nesse momento. A força maior é para ele sair. E a informação que eu tenho pode escravar. Filipão não fica no galo como treinador na próxima temporada. A única maneira do Filipão permanecer no galo é em um cargo diretivo da SAF. Até isso não é concreto. Mas que ele não fica, você pode anotar e me cobrar depois. Então, para você que estava preocupado. Ah, e agora? Filipão vai ficar? O Atlético vai continuar essa murrinha? Vai continuar desse jeito? Não. O Filipão não fica na próxima temporada. Ele já tem 18 jogos com a camisa do galo, galera. 18 jogos à frente do galo. E apenas 6 vitórias. Mas lembremos que ele ficou 10 jogos sem conseguir uma vitória. São 18 jogos, 6 vitórias. Além também de 7 empates, se eu não me engano. 5 empates e 7 derrotas. Mas eu tenho. Ele tem mais derrotas do que vitórias no comando do galo. Então, para mim, não dá. Desaposentaram o Filipão e está na hora de aposentá-lo de novo. É claro, não vão fazer isso nesse momento. O galo busca vaga na Libertadores. Somente se o caldo azedar completamente, o galo voltar a ter uma grande sequência em vitórias, ele pode até sair antes da hora. Mas nesse momento, o futuro dele é realmente somente até o final do ano. Dando adeus no próximo ano. Quero saber a sua opinião. Comenta para mim aqui embaixo. Não esquece de deixar um like no vídeo e de se inscrever no canal. Eu vou ficando por aqui, mas volto a qualquer momento. Com muito mais notícias do galo. Especialmente para você. E aí Obrigado.